A nova geração de console está chegando e essa é a hora pra aproveitar e jogar tudo que você puder. E no Promobit você encontra as melhores promoções de games, consoles, TVs e muito mais. São 700 ofertas novas todos os dias, mano. Baixe o app agora e economize. Link na descrição. E skins iradas pro seu console com frete grátis é na Popiart Skins. Links na descrição. E aí galera do canal do Sidão do Game, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E seguinte, mano. Hoje eu quero conversar com vocês sobre 5 games que ninguém ligava. Ninguém tava muito aí, tava todo mundo ok até. Muita gente até que elogiava e tal, mas ninguém ligava muito não. Só que agora tá todo mundo doido, todo mundo louco pela sequência desse jogo, pela continuação, tá ligado? E isso é até bom, é legal ver que esses jogos que anteriormente eram um tanto underrated, né? Não eram jogos tão conhecidos pelo grande público, agora estão tendo um hype gigantesco em cima deles. Vamos falar de cada um desses jogos e suas sequências que vão sair ainda, não foram lançados ainda, aqui hoje, beleza? Já aproveita e se inscreve no canal, são vídeos todos os dias, ativa o sininho pra receber as notificações. E é claro, deixa aquele like maneiríssimo pra ajudar. Sem mais delongas, partiu pro vídeo. Começando com um game que na verdade não é exatamente uma sequência, sim uma prequela. Isso mesmo, se passa antes do jogo mais recente. Que no caso, foi o recém-anunciado Nair Replicant, que tá ganhando um remaster aí pra atual geração de consoles. Pra quem não sabe, o Nair Replicant, ele é um jogo de 2010 pra Playstation 3, no universo de Nair e tudo mais. E se passa antes dos eventos do recém-aclamado Nair Automata, tá ligado? E muita gente, né, nem ligava muito pra franquia Nair, até o Nair Automata explodir e se tornar o hit que ele virou. Um jogo que fez muito sucesso, que ganhou vários prêmios e inclusive tem uma das melhores trilhas sonoras que eu já vi em um game. É um jogo que ganhou muito no gosto do público. E agora, né, agora que o Nair Automata fez seu devido sucesso, alcançou mais público, a galera tá num hype monstro pro Nair Replicant Remaster aí, que vai ser chegando aí no ano que vem, de 2021. E que inclusive vai ser um remaster bem de mão cheia, tá ligado? Vão retrabalhar a trilha sonora, retrabalhar a dublagem, inclusive deixar o gameplay, né, as mecânicas, a jogabilidade mais semelhante ao Nair Automata. Justamente pros players que jogaram Nair Automata ficarem mais familiarizados quando forem jogar o remaster de Nair Replicant. Então olha aí, né, ninguém ligava, ninguém dava uma bolufa pra Nair e aí, de repente, o Automata fez sucesso e agora todo mundo tá querendo jogar, não a sequência, né, mas a prequela, tá ligado? O que se passa antes dele, na versão remasterizada que chega no ano que vem. E você aí, já tinha jogado a versão original ou vai jogar o remaster? E você jogou agora, né, jogou o original ou vai jogar o remaster porque jogou o Nair Automata? Ou você já tinha jogado antes? É a raiz. Comenta aí. Outro game que era ultra motherfucking nicho, é um jogo que pouquíssimas pessoas conhecem, mas tem sua fanbase muito forte de gente que ama esse game e que agora a sequência tá ganhando mais reconhecimento e muita gente tá no hype pra ela, é do Vampire The Masquerade Bloodlines 2, né, cara? Vai sair o 2 agora, que é um outro nível de produção muito maior, tá basicamente um jogo quase AAA, se não AAA mesmo. Vai sair até pros consoles de nova geração, sendo que o primeiro Vampire The Masquerade era um jogo bem nicho na Steam mesmo, no PC, que muita gente fazia mod e tal pra melhorar ele e que criou uma comunidade muito grande ao redor desse game e dos seus mods. Depois de tantos anos e tendo um jogo com um valor de produção muito maior, até eu mesmo tô no hype pro 2, né, cara? Pra ver aí esse universo de vampiros e tudo mais muito maneiro, que parece tá muito expandido e muito melhorado pra sequência. No primeiro jogo, muitos clamam que ele é muito bom, mas também muito nichado e também já um tanto ultrapassado, já um jogo que sofreu um pouco com a passagem do tempo. Então o 2 é uma boa pedida pra geral. Tanto pros fãs de longa data do primeiro jogo, quanto agora pros novos fãs que vão chegar pro segundo. E você tá no hype que o Vampire The Masquerade Bloodlines 2 jogou o primeirão? Comente aí. Outro também que ninguém ligou muito, né, eu sempre liguei pra esse jogo aqui, sempre trouxe no canal, sempre hypei ele e continuo hypando e eu quero muito mais uma sequência, ou pelo menos algo nesse universo, que é no caso de The Evil Within. Que o primeiro não foi muito aclamado, só pegou um nicho basicamente, eu fui um dos poucos aí do mundo, né? Muita gente, claro, mas considerando com o hype que tem um Resident Evil, por exemplo, o de The Evil Within nem se comparava. Muita gente não gostou do primeiro, eu amei no caso. E aí, o segundo saiu, foi melhor ainda, excelente. Muita gente só jogou o segundo. O segundo, inclusive, tem até dublagem em português do Brasil, ficou muito mais acessível pra nós. É um game que melhorou tudo do primeiro, deixou mais cinematográfico, mais interessante. E que aí sim, agora, gerou um possível hype pra um terceiro jogo, né, cara? A gente sabe que não há nada confirmado ainda, o Shinji Mikami lá e a equipe dele estão trabalhando no Ghostwire Tokyo. O que tá todo mundo pedindo já é o seguinte, terminando esse Ghostwire aí, o Shinji Mikami, traz um The Evil Within 3 pra gente, ou alguma coisa no universo de The Evil Within que a gente precisa. Ouvi muita, muita, muita gente falando que a damaria ver um The Evil Within com a ajuda da Microsoft na produção, agora que é a Bethesda da Microsoft, né? Então, o jogo que antes era um tanto jogo que jogado de escanteio, agora tem um hype gigante pras futuras sequências aí e tudo mais. E você, jogou os dois The Evil Within? Tá no hype pra um possível novo jogo? Comente aí. Esse aqui dá pra entender o hype da galera, é mais por questão do hype que ele tá gerando em cima justamente da tecnologia que ele tá usando e da nova geração, mas que realmente, cara, se comparar o hype que estão fazendo pra este jogo aqui em relação aos anteriores, principalmente no Brasil, é o completamente incomparável, descomunal. Tô falando de Ratchet & Clank e do novo aí que vai sair pro Play 5, Ratchet & Clank Rift Apart. Ratchet & Clank tem sua fanbase, o jogo que tem no Playstation 4, que é o reboot, barra, remaster, barra, remake da vida, é um jogo muito aclamado que muita gente curte, inclusive assistiu, jogou ele e assistiu o filme, que é da mesma história, mas ninguém falava tanto de Ratchet & Clank até a Insomniac apresentar o Rift Apart, a continuação aí pro Playstation 5, com suas tecnologias iradíssimas aí de loading instantâneo, com uns gráficos muito absurdos, ray tracing e tudo mais. Pra muitos, inclusive, esse foi o jogo que realmente mostrou até agora algo de nova geração mesmo, seja pelos gráficos, mecânicas e até novas tecnologias, como o bom uso do SSD do Play 5. Então, algo que sim, tinha um hype, a galera até que curtia Ratchet & Clank, achava legal, agora tem um hype descomunal em cima, tô falando que é o jogo mais aguardado do Play 5 pra muita gente. Realmente, todo mundo voltou os olhos pro Ratchet & Clank Rift Apart agora, e muita gente, inclusive, foi jogar o do Playstation 4 graças à exposição que o novo jogo do Play 5 teve. E você aí, já era fãzão de Ratchet & Clank desde o Play 2, por exemplo, ou só começou a curtir agora no Play 4, ou a partir de ter visto o Rift Apart? Comente aí qual o seu hype pro Rift Apart também. E pra finalizar, nós temos o Senua Saga Hellblade 2, cara, que eu acho que é um dos jogos disparados aí mais hypados pro Xbox Series X, a galera tá insana por ele, ainda mais depois daquele seu trailer de anúncio lá, que tem uns gráficos impecáveis, com uma captura de movimentos, né, de animações faciais incríveis. E como vemos, o Hellblade Senua's Sacrifice, que saiu inicialmente como exclusivo de Play 4, depois ganhou suas versões pra PC, Xbox One e até Nintendo Switch, ninguém ligava muito pra aquele jogo, não. Ele tinha sua aclamação, foi um jogo que foi muito bem recebido e elogiado, e jogou a Ninja Theory no mercado mais uma vez. E que no que se trata de gráficos, expressões faciais, a atuação da protagonista e principalmente o tema que eles tratam da insanidade mental dela, o jogo faz tudo isso muito bem, ele é aclamadíssimo e com razão por conta de tudo isso. Porém, não é um jogo que era hype, tá ligado? Ninguém ligava muito, era um jogo bacana, que valia a pena jogar, curtinho, que trazia uma outra perspectiva, mas que era ok. Pra muita gente era até um tanto monótono. E agora com o Hellblade 2, vossa senhora, o mundo parou, vai ser o jogo ou a continuação e tudo mais, e dá pra entender o hype, né? Até porque a Microsoft comprou a Ninja Theory, então se a Ninja Theory sozinha conseguiu fazer um jogo incrível, como é o primeiro jogo, imagina agora com o investimento multimilionário aí da Microsoft em cima. E ainda tendo posto de ser um dos principais jogos exclusivos do Xbox Series X. Então é com razão que o hype dele foi pras alturas. E você aí, curtia muito o primeiro jogo ou não ligava tanto, mas agora tá hypadão pro segundo? Qual o seu hype pro Hellblade 2? Comente aí. Bom, mano, então é isso, esses são alguns jogos que inicialmente ninguém ligava muito, mas agora tá todo mundo no hype, todo mundo louco, bora no trem do hype, que o negócio é insano. Comenta aí qual desses jogos você tá no hype, qual você tá mais hypado e qual você também não tá. Ah, você tá nada a ver esse aí que você falou, esse aí eu não tô não. Já aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o like e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado, um grande abraço e aqui, no Cidão do Game. Falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho